Música Pra você ligado aqui na TV Aramaçã, falamos do Campo Macário Uma noite fria de terça-feira Onde vamos acompanhar as emoções do torneio Pé na Bola 2015 O árbitro autoriza, a bola rola Você curte Em campo, o Chelsea Fica aí à esquerda do seu vídeo contra o Paris Saint-Germain À direita, a equipe do Chelsea jogando aí Com a camisa azul, calção branco e o meião também azul A equipe do Paris Saint-Germain jogando do lado direito do vídeo Camisa branca, calção vermelho e o meião azul Início de jogo Os primeiros movimentos pra você ligado aqui na TV Aramaçã Você acabou saindo errada, a bola sai pela linha lateral Só esperar essa chegada do Chelsea aí Pra gente confirmar quem tem à disposição as duas equipes Jogando aqui no campo defensivo Aperta a saída de bola A equipe do Paris Saint-Germain Conseguiu ganhar, dá um tapa na frente Cabe cruzamento Tentou levar pro pé esquerdo Ouvindo desvia, escanteio Escanteio pra equipe do Paris Saint-Germain Pelo lado esquerdo De ataque Vamos chegando ao primeiro minuto de jogo A cobrança de escanteio pela ponta esquerda A equipe do Paris Saint-Germain É direito, levantamento bem na segunda trava E subiu a zaga do Chelsea pra afastar A bola ainda sobra Tanto domínio por ali Chega a zaga do Chelsea Fica complicado ali Tenta sair jogando Aperta a saída de bola A equipe do Paris Saint-Germain Consegue roubar a bola lá dentro da área O passe vem pro lado direito Cruzamento Falha o goleiro Chega pra afastar a zaga do Chelsea Na primeira boa A movimentação ofensiva da equipe Do Paris Saint-Germain Foi mal agora na bola ali O China Tem um arremesso pra ser cobrado da equipe do Paris Saint-Germain Pelo lado direito ofensivo Vem pra movimentação Tativa Era ali pra dentro da área Chegou pra afastar a zaga Mais um escanteio Tem pressa a equipe do Paris Saint-Germain Saiu jogando rápido Passe vem aqui de novo pra ponta direita Fez o corte Conseguiu ganhar no pé de ferro Cruzamento Chega pra afastar a bota de novo pela linha de fundo Pressão da equipe do Paris Saint-Germain Comecinho de jogo Chegava pra afastar ali a zaga Do Chelsea Parecia até o Serginho Que tava ali no lance Passamos a marca de dois minutos do primeiro tempo Aí o passe vem atrás Direito cruzamento Vem Chega pra afastar ali a zaga Do Chelsea Jogou pro lado errado Serginho tenta afastar por ali A bola ainda sobra Paris Saint-Germain aperta ali a saída de bola Segue com praticamente maioria no campo de ataque Paris Saint-Germain A bola jogada pela linha lateral Vamos escalar então as duas equipes Aproveitar que tem esse tempinho aí Que o jogo começou frenético Equipe do Chelsea Escalada hoje com o China no gol com a 12 O Magrão é o 20 O Gula é o 30 Camisa 39 pro Franco Camisa 27 é o Marcelo Camisa 32 o Marquinho Camisa 7 o Marquinhos Camisa 35 o Rubinho 11 o Sandro O 16 o Serginho E o 5 o Douglas Equipe do Chelsea É à disposição aí Pra você Tá jogando aqui no campo defensivo A equipe do Paris Saint-Germain Aperta a saída de bola ali A equipe do Chelsea Saiu jogando errado E a bola sobra aqui no sistema defensivo Do Chelsea Vamos escalar a equipe do Paris Saint-Germain A equipe do Paris Saint-Germain Que vem hoje com o Marcão no gol Com a 22 Camisa 29 o Duarte O 27 é o Careca Camisa 7 o Tolentino O 8 é o Fusca Camisa 16 o Ricardo Camisa 11 o Hilton Camisa meia dúzia o Sandro Camisa 4 o William E o Camisa 5 o Paulo Equipe do Paris Saint-Germain Já deu Um abafa Nesse comecinho de jogo Pra cima do Chelsea Passamos da marca de 4 minutos Do primeiro tempo Tempo pro Reinaldo Leiva Analisar esse comecinho Essa pressão da equipe do Paris Saint-Germain Reinaldo Leiva Que tá aqui do meu lado Pra comentar esse jogo Paris Saint-Germain Começou pressionando Em cima da equipe do Chelsea Reinaldo Olá Anderson Olá amigo Que acompanha a TV Aramaçã É verdade O Paris Saint-Germain Tem mais domínio de bola Nesse início do jogo As equipes não estão bem Na tabela não Viu Anderson O Paris Saint-Germain Sexto com 16 pontos E o Chelsea É o lanterna da competição Com apenas 6 pontos Ganhou uma única partida Até aqui na competição Esta categoria B Que é liderada pela Roma Da Itália Com 23 pontos ganhos O Paris a princípio Era favorito Mas a equipe Por enquanto Precisa achar A finalização Tocou Tem o domínio de bola Mas não chegou ainda Incomodando o goleiro Da equipe Do Chelsea O Sandro recuando Aqui no campo de defesa É ele quem recebe de volta Carregando por dentro O Sandro Tem opção de passo Pelo lado direito Já ficou impedido Aqui Pela ponta O Magrão Olha a desviada O Magrão estava impedido Foi obrigado a tentar Chutar para o gol Franco Chega ali para afastar A zaga do Paris Saint-Germain Terminando para aí O Hilton Apertura de bola Do lado direito Tenta descer em velocidade A equipe Do Paris Saint-Germain Saída perigosa Da equipe Da equipe Subiu a bandeira Vai ficar ainda mais complicado Ficaria ali para o atacante Do Chelsea Livre, livre a bola Se não tivesse a cobertura Da zaga O Chelsea vai devagarzinho Anderson e amigos da TV Na Maçã Tentando sair do seu campo Defensivo Principalmente através Do Magrão Aqui o camisão número 20 Ele está tentando Alguma coisa No centro ofensivo Lançando seus atacantes E esse lance Foi um lance involuntário Mas deve ter sim Acertado o goleiro Que se salvou Porque tinha feito Uma lambança terrível Comecinho de jogo Aqui no campo Macário Mas sendo atendido ali Dentro da grande área O Marcão Sendo atendido ali Pela equipe Médica do Clube Atlético Aramaçã Sempre De prontidão Para atender esses casos Que acontece Nos campos Do Aramaçã Passamos A marca de 8 minutos O Marcão está sentindo Muita dor Levando a mão ali Na boca Colocando ali um gelo Para Para ver se ameniza Um pouco a dor E é sempre bom lembrar Que o goleiro É o único jogador Que tem Que pode ter esse atendimento Dentro de campo É verdade O goleiro pode ser Atendido dentro de campo Os jogadores de linha Não E o árbitro tem que esperar O goleiro ser atendido E é óbvio Fazer o acréscimo Devido no tempo final Do jogo Tomate Me parece que é o árbitro Dessa partida Se não me engano Está indo lá Verificar novamente A situação Do Marcão O goleiro da equipe Do Paris Saint-Germain Que foi arrojado Até Foi corajoso E acabou tendo um choque Involuntário Com o atleta do Chelsea Eu falei que o Marcão Tinha dado um migué Mas Pelo jeito A coisa foi séria Marcão Essas alturas Deve estar assistindo Deve estar Me xingando um pouquinho Está sendo ali Atendido Dentro do gol Você vai vendo aí Na imagem A belíssima imagem De Guilherme Brandão Que está aqui Como sempre Com muito frio Guilherme é uma coisa Impressionante Ele sempre está com frio E com fome São dois casos Que com certeza São duas situações Que ele vai estar Reinaldo É o Guilherme Tem que morar Num lugar Tipo Natal Fortaleza Que a média Temperatura é 30, 32 Ainda assim Eu acho que ele ia sentir Frio por lá Viu Deutschen Talvez em Dubai 50 graus na sombra Vai vir para a Reposição de bola A equipe do Paris Saint Germain Tudo certo ali Com o Marcão Tudo certo Entre aspas Está ali com um esparadrapo Ali na boca Parece até Aquela proteção Que os lutadores usam Levantamento Para o campo de ataque Atendo aqui para o campo de ataque A equipe do Chelsea chega para ali para dividir Consegue ganhar o Gilson Gilson também conhecido como Fusca Boa, bola aberta Tentativa era aqui do lado esquerdo Contou lentinho, a bola não chegou Jogando no meio, a equipe do Chelsea O Douglas faz a abertura de bola O lado esquerdo vai tentando Tentando passar da linha de meio campo A equipe do Chelsea, está difícil Agora o Magrão Jogando aqui do lado direito Recebe o Sandro Fiz o passe na frente Por baixo chega A zaga do Paris Saint-Germain para fazer o corte Aí o Magrão Cruzamento vem para dentro da área Fez o domínio Domínio perigoso A bola não saiu, segundo bandeira Está saindo jogando a equipe O Paris Saint-Germain, o Duarte Era quem tentava dominar a bola lá dentro da área Boa bola ali do lado esquerdo Foi derrubado O jogador do Chelsea sem falta de seu árbitro Fica com a bola do Duarte Reinaldo Leiva O primeiro lance polêmico do jogo Eu acho que o árbitro acertou No lançamento da bola O jogador do Chelsea se enroscou Com o jogador do Paris Saint-Germain Não houve falta para mim Foi um lance absolutamente normal Você vê aí a finalização de longe O Marcão foi lá para fazer a defesa A bola dominada aqui do lado esquerdo A equipe do Chelsea Chegando a marca de 12 minutos Afastado ali pela linha lateral Rubinho está ali na entrada da área Magrão também um pouquinho mais atrás Sendo marcado de perto ali Pelo Sandro Vai tentar vir aí para a reposição de bola O Serginho Pelo lado esquerdo O passe foi ali para o Magrão Acabou levando a mão a bola Vai, 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 vai Aí dominando o William Mal passe do William Forçado Boa bola aberta aqui pelo lado direito Tentar chegar para aqui o Sandro Tenta o cruzamento Vai ficar tranquilo aqui para a defesa do Paris Saint-Germain Recebeu um trampo ali Mesmo assim ainda conseguiu fazer o passe Em condição legal Tentou dar um tapa na frente Chega para fazer o corte Bota pela linha lateral A leitura perfeita do lance ali do Marquinho Temos o Marquinho com a 32 E o Marquinhos com a 7 O Marquinho é o Marco Antônio Coupe E o Marquinho, o seu Marcos César da Silva Aí o Paris Saint-Germain Passa na entrada da área Chega para afastar a zaga A bola sobrou Aí o Rilton Um pé atrapalhou o outro Levantamento vem Ela vai passando e vai direto pela linha de fundo Só atira de meta que favorece a equipe do Chelsea Para fazer a cobrança o goleiro China O jogo ficou paralisado um bom tempo Para o atendimento do goleiro Paris Saint-Germain Marcão Estamos agora 13 minutos Estamos chegando A 14 Certamente teremos acréscimos Aí no final do jogo Brigou pela bola Tentou dar um tapa no meio Chega ali para afastar a zaga Muita gente acabou chegando atrasado Para esse jogo Jogo que tinha horário previsto para começar 7h20 Aí o cruzamento Um toque na bola ali Acabou amortecendo a bola para o jogador do Paris Saint-Germain Tolentino Recebe a bola pela ponta direita Encara a marcação do Douglas Jogando vazio E o passe no meio O Magrão pediu na frente Posição irregular Já estava à frente ali da zaga O camisa 20 da equipe do Chelsea A missão de jogo Forçada Mesmo assim o Fusca ainda veio para Evitar a saída de bola Tendo desceu para o campo de ataque A equipe do Chelsea Aí o Hilton Faz o passe ali do lado direito O passe vem aberto Na ponta tem espaço A bola chegou ali a marcação Pedalou Puxou para o pé esquerdo Tentou o arremate A bola desviou em cima da marcação O Douglas tentou o domínio Está jogando aí a equipe do Chelsea Acabou caindo ali o jogador Falta em cima dele Reinaldo Leiva Nós vamos chegar na marca de 16 minutos Desse primeiro tempo É Anderson Depois daquela pressão inicial do Paris Saint-Germain O Chelsea equilibrou as ações Principalmente pelo trabalho do Rubinho 35 E do André Luiz Que é o Magrão Número 20 os dois Se movimentam muito aqui na frente E incomoda a defesa do Paris Saint-Germain Paris não exerce o mesmo fluxo de ataque Que fazia no começo do jogo E o Chelsea tem chance como agora Olha a finalização Defendeu ali o Marcão Que espetáculo de defesa Do goleiro da equipe do Paris Saint-Germain E que boa a finalização também Pegando de primeiro o Rubinho A bola difícil que veio no alto E aí ele conseguiu pegar de primeira Era um chute com rara felicidade É verdade Ele destacava o Rubinho Como um dos bons jogadores Dessa partida pelo Chelsea Ele está sempre ali presente Caindo aqui pela direita No comando do ataque também Chutou bem Aqui foi no meio do gol E o Marcão fez a defesa Mas o jogo está bom Está equilibrado até aqui Anderson Chega ali para afastar a zaga A bola ainda sobra aqui no meio O campo o Willian não conseguiu Domina A bola sobra aqui no meio O campo Aí o Fusca Joga no meio Fez o corte ali para cima Na marcação Tentou a abertura de bola Chega ali para afastar a zaga Caiu o jogador do Chelsea Aqui na lateral Direita Me parece ser o Sandro Ele está ali de costas Para o chão Mas com 17 agora Para 18 minutos Já tem cãibra E o jogador da equipe do Chelsea Já sinalizou ali Que não vai dar para ele ainda É, fica complicado É o camisa número 11 O Sandro Que está por ali machucado Vai ser atendido E já teve alteração O Chelsea que vinha conseguindo Fazer uma boa marcação Principalmente no seu meio de campo O Paris Saint-Germain Não tem mais o mesmo espaço Que tinha no comecinho do jogo O passe lá na frente O China deu um grito Deu para ouvir Lá na China Está jogando ali Do lado esquerdo Da equipe do Chelsea Chegando a marca De 18 minutos Do primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Torneio Pé na bola 2015 Antegoria Master Série B Agora antes do jogo A gente conversava ali Com a camisa 27 Da equipe do Paris Saint-Germain O Anderson Pereira Que aqui na nossa listagem Ele está como careca Foi até o que O que eu passei aqui Na listagem inicial Mas ele pediu Para ser chamado De pitbull E agora em campo Agora há pouco Eu ouvi o pessoal Chamando ele de pit E aí Reinaldo O que nós vamos adotar Para o Anderson Quer um conselho Para a nossa saúde E integridade Chama de pitbull O cara é grande Tem tatuagem É forte para caramba Entendeu Chuta tudo lá atrás Vamos de pitbull Que é melhor Não faça igual Um colega nosso Chamava ele de gagueca O cagueca Camisa 27 Da equipe Obviamente É uma brincadeira Somos todos amigos Somos todos Simpáticos Ao pitbull Aí o levantamento Olha ele fazendo o corte Ele fez isso ali Imagina eu Chamando ele de careca Que é o pitbull Você tem alguma dúvida Do que tem que chamar O número 27 É o pitbull Passamos a marca De 19 minutos Chelsea tem uma boa oportunidade Agora para jogar essa bola Dentro da área A equipe do Paris Saint-Germain Faz ali uma linha De impedimento Na linha Da grande área Autorizado Pé direito Levantamento Vem Chega ali o Willian Afastou mal Bola ainda sobra O jogo segue O árbitro Diz que o lance Foi normal Tentativa De inversão De jogo A bola desviou Não conseguiu Evitar a saída De bola O China A tentativa de inversão Ali da equipe Do Paris Saint-Germain O Valentino É quem estava na bola E é ele quem vai Para a cobrança Do escanteio Cruzamento Vem Na segunda trave Subiu Deu uma casquinha De cabeça A bola ainda sobra Com o Willian Na entrada da área Desvio Vem Subiu a bandeira A posição de impedimento Marcada Teve um desvio Ali no meio do caminho Acabou Deixando em condição irregular O jogador da equipe Do Paris Saint-Germain Tendendo a bola Aqui do lado direito A equipe do Chelsea Tem dificuldade Para sair jogando A equipe do Chelsea Aperta a saída de bola E rouba o Paris Saint-Germain Atrativa de passe Enfiado Pelo lado direito A bola acaba indo direto Pela linha de fundo Tiro de um ataque Que favorece A equipe Do Chelsea TVA na maçã A TV que já nasceu Campeã Aí o passe Enfiado Saiu do gol Marcão A bola vai sobrando Aí com o China É como aperta A saída de bola A equipe do Paris Saint-Germain E dá resultado Aí o Fusca Se vem atrás Boa Finta para cima Na marcação Abertura de bola Do lado esquerdo A bola correu demais Acabou saindo Direto pela linha de fundo Mas essa pressão Mas essa pressão Na saída de bola Da equipe Do Paris Saint-Germain Vai dando resultado Né Reinald Dá resultado sim O Chelsea tem muita dificuldade Em conseguir sair tocando Se os jogadores de zaga Não tem aquela habilidade Não tem um passe preciso Se o Paris Saint-Germain Adiantar essa marcação E pressionar essa saída de bola Pode ter resultado Roubar uma bola ali Fica de frente para o gol O Chelsea tem que optar Em puxar um homem no meio Principalmente um volante Para tentar qualificar esse passe Porque senão Pode se complicar lá atrás E agora tenta sair jogando Do jeito que dá Apertou e conseguiu roubar A bola da equipe Do Paris Saint-Germain Sem falta De ser arbitragem Passa ali do lado direito Demora um pouquinho Para tocar Ele recolhe lá atrás Com o China Aí o China Teve pressa Acabou distribuindo mal O jogo Ali pelo lado esquerdo Vão chegando A marca de 23 minutos Conforme o jogo Vai rolando Vão chegando Os jogadores Das duas equipes Pessoal Saindo do trabalho Pegando Trânsito Não consegue chegar Aqui na hora E aí vai chegando Durante o jogo Se ativa de passe Mais à frente Com o Magrão Vai sair do gol O Marcão Para fazer a defesa Não chega nem A pegar a bola Já sai jogando Aqui pelo lado esquerdo O Sandro Faz o passe Pelo lado esquerdo Revolução ali Pelo lado esquerdo Chega para fazer O corte azar Vem ali o William Para fazer a cobrança Desse escanteio Pelo lado esquerdo Mas foi lateral Não chegou a sair Pela linha de fundo Aí vem o cruzamento Subiu a zaga do Chelsea Para afastar Vem ali para a disputa De bola E aí o árbitro Acabou parando E pegando a falta Reclamação da equipe O Paris Saint-Germain O pessoal achou Que foi disputa No ombro Reinald É Eu também tive a impressão De que foi disputa No ombro Mas aí é critério Também no árbitro Ele preferiu Marcar a falta Está bem até aqui A arbitragem Tranquila Correta E esse lance É bastante interpretativo O Anderson Chega ali Para fazer o corte A equipe do Chelsea Hilton Ali na cobertura Na marcação O passe vem Aqui para o lado esquerdo Então passa a frente A bola acaba se perdendo Ali direto Pela linha de fundo Para a cobrança De tiro de meta O Pitbull Que fique bem claro Esse aí é o Pitbull Aí o Douglas Conseguiu arrumar a bola Está jogando O passe vai no vazio A bola vai ficando Tranquila Para a defesa Do Paris Saint-Germain O passe vem à frente Na velocidade Acabou ficando ali Acabou ficando ali Com o Chino Aí o Douglas Lindo na bola Pelo meio campo O passe tentou A interceptação ali O Hilton Conseguiu desviar a bola E deu certo O Fusca Acabou reclamando ali De uma pegada Um pouco mais forte O Trajan parou E pegou a falta Para a reposição de bola A equipe do Paris Saint-Germain Aí o Pitbull Pé direito O levantamento Vem lá para dentro da área Subir as águas do Chelsea Agora o Fusca Foi quem pegou pesado ali Já está tudo certo O Fusca já foi lá Pedindo desculpas Ele levantou o jogador do Chelsea E o Chelsea vem para a movimentação De bola Aí eu estou lentinho A cobertura de bola Do lado esquerdo Cabe cruzamento Ele levou para o pé direito Que é o bom Deixou mais atrás Chega a marcação do Chelsea Limpa e tenta sair jogando o Douglas Fusca tentou Direto para o gol No meio do caminho Chegou a defesa do Chelsea Para fazer o corte Aí de novo o Fusca Na interceptação Tentando descer com ela Para o campo de ataque O Hilton Pede e recebe Do lado direito Tentou a finta Para cima Da marcação Roubou a bola E saiu jogando A equipe do Chelsea Aí o Rubinho Bom passe de primeira Marcão saiu Se complicou ali Com a zaga Do Paris Saint-Germain Consegue consertar E sai jogando Ali pelo lado direito Uma saída perigosa Ali do Marcão Chegou roubando a bola Pedindo falta A equipe do Paris Saint-Germain O jogo segue Tentativa de bola ali Pelo lado esquerdo Chega para afastar A zaga do Paris Saint-Germain Tenta sair em velocidade O Hilton deixou Contolentino Ganhou no pé de ferro Fez o passe na frente Posição legal Lá vem o Hilton Por baixo Chega para fazer O corte da zaga Do Chelsea A hora exata Ali o Marcelo Dando um toquinho Para conseguir Cortar a bola Pela linha de fundo Escanteio para a equipe Do Paris Saint-Germain Vem aqui pelo lado esquerdo De ataque o Tolentino Já está autorizado pelo árbitro Pé direito Ele bate fechadinho O China socou mal A bola em disputa Mas a arbitragem parou E pegou a falta de ataque A falta que favorece A equipe do Chelsea Reinaldo Leiva Nós vamos chegando A marca de 30 minutos Reta final desse primeiro tempo É um primeiro tempo Até aqui muito truncado Anderson Com pouquíssimas chances de gol As equipes não tiveram Oportunidade de finalização Clara até aqui O jogo está muito disputado De intermediária A intermediária Sem jogadas individuais Com exceção do Rubinho E do Magrão Que tentaram dribles Alguma coisa Eu não vi mais nenhum atleta Tentar um drible Uma arrancada Uma jogada que desequilibrasse A defesa Então o jogo Está equilibrado E por aqui Vamos ver Uma partida que tem Um nível técnico mediano E os goleiros Pouco trabalhar A não ser em chutes De fora da área Ou em cruzamentos Agora aí o Pitbull Na cobertura Domina Tentou sair jogando ali Do lado esquerdo E o Chelsea tem pressa Vai o Douglas Conseguiu fazer o passe no meio Recebeu de volta Aqui pela ponta direita Cruzamento vem Tentou o desvio Chega para afastar a zaga Do Paris Saint-Germain Aí o Rubinho Foi bem ali na leitura Do Anse O Pitbull Passa aberto ali Pelo lado esquerdo Cabe cruzamento Bola vem para dentro da área Chega para afastar a zaga Voltou de novo Com a equipe do Chelsea Pé direito Ele tentou o arremate Marcão Deu vacilo A bola vai entrando Para fora Na finalização Da equipe do Chelsea Num vacilo do Marcão É o segundo vacilo dele Que quase complica a vida Da equipe do Paris Saint-Germain O Reinaldo Gosta de emoções fortes O Marcão Ele saiu Petecando a bola Com a mão Dentro da área Quase quase Deu o gol de abertura Se as equipes Não estão criando O Marcão está se esforçando Para isso Pelo menos E o Chelsea cresce No jogo Vem para o campo de ataque Douglas domina Mas o passe ali Pelo lado esquerdo Já está impedido Ali O Magrão Não estava lendo Nada disso aí Estava impedido Naquele primeiro lance Naquele primeiro lance Estava impedido Tomate Não olhou Para o Bandeira Tomate está curtindo Tanto o jogo Que ele esqueceu De olhar aqui Para o assistente Reinaldo Acho que ele estava Tentando entender O que o Marcão Goleiro fez Naquele lance Tomate que é um bom Árbitro Sempre vejo bons jogos Dele aqui na Aramaçã Viu Anderson Aí o Chelsea Tentando sair Para o campo de ataque Jogando vazio Tenta apertar A saída de bola Ali O Marquinhos Ainda consegue Bater na bola O lateral Favorece a equipe Do Paris Saint-Germain Agora é a vez Do Chelsea Apertar a saída De bola Agora um Um acontecimento Curioso aqui Reinaldo Que o Rubinho Está reclamando Até agora Mas ele não sabe Que não foi No lance dele Está reclamando Aqui com o assistente E o Rubinho Está revoltado O Rubinho Não quer entender não Mas o assistente Está tentando Se explicar Está dizendo Não foi nesse lance Foi no outro Porque ele realmente No lance que o Rubinho Saiu O Marcão abafou Ele não estava impedido Porque ele veio de trás Mas estava correta A marcação do assistente No primeiro lance Havia impedimento Do ataque do Chelsea Depois o Rubinho Rubinho deve estar vendo Agora ele Aí ele vai entender Que não foi no lance dele Tem falta A equipe do Paris Saint-Germain Uma boa oportunidade No finalzinho Do primeiro tempo Nós vamos chegar Na marca de 33 minutos Enquanto está 0 a 0 Aqui no campo O Marcário Tem uma grande oportunidade A equipe do Paris Saint-Germain Falta pela ponta direita É um mini escanteio Autorizado Pé direito Levantamento Vem Subiu A zaga do Chelsea Bão ainda sobra O Willian É de longe E tentou bater Bateu mal Pegou mal na bola Saiu à direita Do goleiro Só tiro de meta Passamos a marca De 33 minutos E está para a primeira De jogo O China também A gente estava falando Do Marcão Mas o China também Agora uma pegada Um pouco mais forte Ali em cima do Fusca Falta em cima dele Ousou dizer que esse Fusca Vai ter que ir para a funilaria Já foi bem avariado Nem martelinho de ouro Vai dar jeito Olha o que bateu no Fusca Hoje Pitbull está na bola Tomou conta da bola Ficou na frente dela Falou Essa aqui é minha O China está gritando Desesperado Mais dois Mais dois Agora se encostaram Os outros dois Que ele queria Pitbull está autorizado Ele bate bem na bola 34 minutos Levantamento vem Saiu o China Deu um soco na bola Lá ainda sobra E o Fusca dominou no braço Impressa a equipe do Chelsea De bola na frente ali O Marquinhos Prendeu demais Está jogando aqui atrás Tenta triangulação A equipe do Chelsea Bom passe na frente O Magrão Está ali dentro da área Mas a bola correu demais Saiu pela linha lateral Duarte é quem vem Para a reposição de bola A equipe do Paris Saint-Germain Acho que nem vai dar tempo 35 Apesar que tem os acréscimos Atendimento do Marcão Tentou o domínio por ali Não conseguiu A bola acaba saindo Pela linha lateral Já repõe a bola A equipe do Chelsea Bom tapa de primeira Do Magrão E o William Foi perfeito Ali na interceptação Aí a reclamação Para cima do Tomate A equipe do Chelsea Pede um cartão Fica ali aquela Aquela rodinha Aquele disse-me-disse E o pessoal está bravo Ali dentro do campo Tem uma esquenta No finalzinho Do primeiro tempo Parece o Pardal Que está ali bravo Se pravejando ali E o Tomate está ali Conversando Pessoal Esquentou o clima No finalzinho Do primeiro tempo Aqui no campo Macario O levantamento Vem pra dentro Da área O domínio Girou Batendo Gol Do Chelsea No finalzinho Do primeiro tempo Na marca de 36 minutos Do primeiro tempo Depois de muita conversa Depois de muita discussão A bola levantada Para dentro Da área A equipe do Chelsea Abre o placar No finalzinho Da primeira etapa A Pita Encerra o primeiro tempo Tomate Primeiro tempo Que termina Com vitória Do Chelsea 1 a 0 Para cima do Paris Saint-Germain Daqui a pouco O segundo tempo Para você TV Aramaçã A TV que já nasceu Tchau, Capia